E aí meus amigos, mais uma vez feliz ano novo para todos vocês, estamos aqui na praia de cotovelo, esperando meia noite, a lua tá aqui atrás, ali tá a lua e a praia de cotovelo tá pra cá, lá tá a praia de cotovelo, lá atrás, e aqui tá a Liz, tá tchau aí Liz, é para uns amigos meus que eu tô fazendo aqui o vídeo, praia de cotovelo, aqui no condomínio do Porto Brasil, que é o Porto Brasil, praia de cotovelo pessoal, pra lá, Ponta Negra para essa parte aqui, vamos dar aqui um zoom ali pra praia de cotovelo, aqui tá uma parte do condomínio, do Porto Brasil, praia de pirangir, é pra lá, praia de pirangir, aqui na frente é o mar e a lua, aqui ó, tá o mar e a lua, praia de cotovelo fica no município de Parnamirim, aqui, estamos aqui em Parnamirim, em Rio Grande do Norte, ó, cotovelo, aqui, ali na frente, praia de cotovelo, a queima dos fogos, o mar tá aqui na frente, aqui na frente é o mar, e lá é Ponta Negra, lá é Ponta Negra, aqui é cotovelo, aqui é cotovelo, mais um pouco aqui na queima de fogos, aqui também tem, ó, queima de fogos aqui, ali praia de cotovelo, ó, em Ponta Negra, lá é Ponta Negra, Ponta Negra lá, ó, praia de Ponta Negra no final, aqui cotovelo, praia de cotovelo, queima de fogos, feliz ano novo pra todo mundo, agora chuva pessoal aqui, ó, olha só a chuva aí, ó, ó, chuva forte, 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 ó 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 chuva forte, Tchau, tchau. 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 Tchau.